Hoje, o ex-deputado federal André Moura realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. André Moura foi condenado à prisão por prática dos crimes de peculato e desvio de recursos públicos da Prefeitura de Pirambu. Logo no começo, os assessores de André Moura explicaram que seria uma entrevista técnica para tratar somente das questões envolvendo o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Na sequência, os advogados Evânio Moura, Márcio Conrado e Rafael Rezende fizeram uma explanação sobre a decisão do STF. Evânio Moura narrou passo a passo o julgamento que condenou o ex-deputado federal e atual secretário de representação do governo do Rio de Janeiro em Brasília, André Moura, há oito anos e três meses de prisão pelos crimes de peculato, desvio e apropriação de recursos públicos. Segundo a defesa, apesar do resultado, não houve publicação do acórdão e, por isso, não existe condenação, o que deixa, até o momento, André Moura apto a participar das disputas eleitorais no próximo ano. O julgamento de André Moura não está concluído, André Moura não está condenado, não está concluído e ele continua presumidamente nascente, com todos os seus direitos políticos, ígidos e válidos. A defesa de André Moura foi categórica ao afirmar que a decisão do STF foi equivocada. Os advogados disseram ter ficado perplexos com o resultado do julgamento e apresentaram diversas falhas durante o procedimento. A defesa também explicou que em todas as condenações cabe recurso e não há possibilidade de prisão neste momento. Quais são os três recursos cabíveis? Dessa decisão, publicado o acordo, cabem embargos de declaração. Da decisão dos embargos de declaração, publicado o acordo, cabem embargos infringentes, porque ele teve quatro votos pela absorção, artigo 333, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo, e dos embargos infringentes cabem novos embargos de declaração. Então está muito longe de ter uma definição e uma conclusão. Em sua fala, André Moura fez um relato cronológico da vida pública e afirmou que é inocente, que segue tranquilo e confiante. Respeito, respeito o STF, respeito a decisão, mas não aceito, porque tenho a consciência e a convicção plena de que sou inocente. E que sou inocente. Mas, com todo respeito, segui a minha vida, cumprindo a minha missão e a minha rotina de sempre. A parte jurídica, continuará a responsabilidade dos nossos advogados daqui de Sergipe e de lá em Brasília. Quando questionado sobre as eleições do próximo ano, André Moura disse que é pré-candidato, mas que ainda não está definido a qual cargo. Lógico que a nossa pré-candidatura vai estar mantida. Agora, se vocês me perguntarem, pré-candidato a quê? Eu nunca disse, durante todo esse tempo de discussão, e todos vocês são testemunhas maiores disso, eu nunca disse aquilo que eu serei candidato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.